Devolva-me o raio, ladrão de raios. Pra cada vídeo de After e Através da Minha Janela, a gente tem uma boa saga sendo analisada aqui nesse canal. Eu sei que os filmes de Percy Jackson não são tão amados assim pelos fãs do livro. Que a galera lê o livro e fala, meu Deus, esse filme é uma adaptação horrível. É verdade. Pretendo ler o livro pra assistir a série que tá vindo aí, tá todo mundo super animado, caralho, é água, é raio, tá todo lado. Mas hoje a gente vai falar sobre o filme sozinho, só o filme. Porque a Giovanna já me falou, ah, é uma merda quando eu tô lendo o livro, nananã. Vamos viver a experiência do filme juntinho aqui, eu e vocês. Assisti, ó, muito tempo atrás, eu não lembrava de muita coisa. Então vamos revisitar aí o universo de Percy Jackson e fazer um esquenta pra série que tá vindo aí que promete, hein. Como é que eu posso manter calma, eu tô a beira do colapso? O filme começa num cenário, cenário novo. Quase nada acontece lá, que é hoje, no Empire States Nova Yorks. O Posseiro tá lá chegando, marrindo, pra falar com o Zeus a ele. Zeus! Quando ele vira, o Ned Stark com cabeça. Começa a trocar uma ideia ali. Aí o Zeus vira pro Posseiro e fala assim, meu irmão, roubaram meus raios. Aí o Posseiro fala, não tenho nada a ver com isso. Ele, não, foi teu filho. Ele não chama a polícia pra investigar, não vai atrás de uma inteligência artificial. Ele simplesmente acusa o pobre coitado do filho de Posseiro de que roubou os raios dele. Fala, irmão, não tenho nada a ver com isso, literalmente, irmão. Não tenho nada a ver com isso, cara. Ou o teu filho me devolve em 14 dias, ou vai ter guerra. Vou botar o universo inteiro atrás de vocês, confusão. E aí temos o plot do filme, né? Vamos pra vida do nosso Percy Jackson, a estrela do filme. Que é o quê? Um garoto normal. Vivendo uma vida padrão, onde ele é o fome gerado um perdedor na escola. Ele acha que ele tem dislexia porque ele não consegue ler os negócios com clareza. Chega em casa, a mãe dele tem um namorado de bosta. Cara, aquele namorado da... Olha, ele é asqueroso no nível que poucos filmes conseguem retratar. A cena que ele tá cortando salame... Aí a gente vai chegar lá. Pera aí. Como bem fala o melhor amigo dele, o Grover é um high school sem o musical. Né? Porque é só deprimente mesmo. Aí o Percy Jackson chega em casa, troca uma ideia com a mãe dele. Fala, ô mãe, essa dislexia aqui tá foda. Tá brabo pra mim. Ela, ai, um dia você vai entender. Quê? Já pensou, tu vai no médico? Doutor, não tô enxergando direito. Um dia, puta, tudo vai fazer sentido. Nesse meio tempo o namorado chega falando, ô mulher, vai pegar uma cerveja pra mim? Aí eu já fiquei esperando, pô, acho que o Percy Jackson, ele meio que... Ele não gosta muito desse cara, mas acho que ele só fica lidando com isso na surdita. Não, ele não deita não, amor. Ele fala logo, ô seu bosta, não trata a minha mãe assim. Porque, ah, o cara dá um tapa na bunda da mãe dele quando ela passa. Aí ele, pô, essa é a minha casa, respeita, irmã, a minha mãe, não sei o quê. Aí o cara vai pra cima dele, rola ali todo um momento, uma confusão. Mas o Percy Jackson, não, deita pro calvo. Aonde eu estou calvo, meu? Mas chega de falar de conflito. Vamos pra coisa boa que todo mundo ama, que é o quê? Excursão de escola. Tem coisa melhor do que um motivo pra tu não ter aula direito naquele dia? Delícia. Eles chegam lá no museu, de repente as coisas começam a ficar meio estranhas, né? Daí pra frente é só pra trás. O Mamma Mia tá lá dando a aula dele sobre deuses gregos, do Olimpo, nananã. Faz umas perguntas pro Percy Jackson e a gente assistindo já fica, mano, esse cara tá estranho. A professora de inglês lá tá estranha. Tá meio zoado isso aí. Esse cara é louco. Aí a professora chega no Percy e fala bem assim, preciso falar com você. Aí ele já vai, né? O que que eu fiz, mano? Lá vou eu. Fala aí, teacher. O que que é? Do nada? A mulher vira um mosquito gigante, porra. Fala lá pra ela vira um demônio. E ataca o Percy Jackson e começa a falar, cadê meus raios? E ele fica, meu Deus, só queria meio pontinho a mais. O que que é isso? Cadê meus raios, minha filha? Aí de repente chega o Grover e o Mamma Mia na cadeira de rola dele. Percy, vem pra cá, protege ele. E, cara, a cabeça do menino fica uma confusão absurda. E a gente que tá descontextualizada assistindo também fala, cara, achei que era só um filme, sei lá, despretencioso. De repente a professora Coringô vira uma abelha. Ai, eu tô ficando maluco. Eu preciso de um médico. A partir daí a vida do Percy Jackson vira de cabeça pra baixo. O Grover e o Mamma Mia começam a falar, mano, acharam ele. Ele tá em perigo. A gente precisa agir agora. Toque essa caneta. Ela vai te proteger. E a cabeça do Percy Jackson tá só aquele macaquinho assim, ó. Sabe? Rapaz, tá certo isso. Eles correm pra casa do Percy. Chegando lá, o namorado imbecil da mãe tá cortando salame. Com essa unha suja. Ai, cara, como ele é nojento. Com os amigos dele. Ai, cadê a cerveja, não sei o quê. Frescando. Ai, o Percy fresca com ele. Ele fresca de volta. Ele ameaça bater no Percy. Ai, minha filha, o bode... É, de jeito nenhum. Pá, dá-lhe logo um coiço no homem. E ninguém entende nada. Ele vira pra mãe do Percy e fala, tá na hora de ir. Ai, ela, oh my God, ok. Ai, eles, ó, pega o beco. Eu gosto da minha cerveja. Ai, no carro, ela começa a falar, menino, isso é coisa do teu pai. Ai, ele fala o quê? Eu não conheci o meu pai. Mas antes dela falar, você é um semideus, nananã. Cai uma vaca do céu. Porque representatividade de ex importa. Sacanagem. Ele sofreu um acidente de carro, mas é como se nada tivesse acontecido, porque ele sai assim, ó. Tranquilo. Mas pra sair do carro, o Grover precisa botar as patinhas de fora pra destruir a janela. Como se a cabeça do Percy Jackson não tivesse confuso o suficiente. Ele fala, que diabo é isso, mano? Tu tem pata de cabra, de cabrita, ele. É de bode. Ah, beleza. Agora, então, tudo faz sentido. Sou metade bode. Agora eu entendi. Ai, de repente, aparece um monstro de chifre. Pocotó, pocotó, pocotó. Corre todo mundo. Ai, o bode. Pocotó, pocotó, pocotó. Aí eles vão danado correndo até achar a entrada do acampamento. Ai, quando eles vão entrar, a mãe do Percy no item, né? Ficar lá, feito meio imbecil. Percy, eu não consigo entrar. Ele vem, mulher. Eu não consigo entrar. Então, eu vou ficar pra proteger minha mãe. Ele só tem 14 anos, mas é um herói. Ai, ele vai pro palco com o bicho do chifre. Ele deve estar pensando no chifre dele. No meio dessa luta, o bicho faz a mãe dele sumir. Escafeder-se. Ele consegue derrotar o chifrudo. Não é aquele teu tio. E apaga. Acorda dias depois, já no acampamento. E aí, o Grover contextualiza ele, né? Mano, tu é um semideus. Esse acampamento aqui é dos semideus. Todo mundo que tá aqui é semideus. E é nesse acampamento que a gente treina pra virar muito poderoso. Líder, Zé Piroca, espadas, escudos. E no meio dessa tour, ele bate o olho nela. Ana Beth, que tá lá comendo cacete nos outros. Pessoal lá, pá, flip de espadas. Inclusive, achei muito legal a música que toca nessa hora. No meio da tour, eles encontram o Mr. Brumham. Como é o nome dele? Anatec Brumman. Mr. Brumman. Que nada mais é do que o Mamma Mia. Que nada mais é do que um cavalinho. O Mr. Brumham leva o Percy até a casinha lá que o pai construiu pra ele. Simplesmente, ele tem uma casa na beira da água, um deck, a casa do lago, o programa do Home and Health, que o pai dele deixou pra ele. Depois disso, ele monta um podcast falando como conseguiu seu primeiro imóvel aos 14 anos. É impressionante pra onde essa história vai. Eu tenho que dar emoção. Nessa conversa, ele descobre que a mãe dele só aguentava aquele bosta, porque ele era tão fedoreito que escondia o cheiro do Percy pras pessoas que estavam procurando ele. Olha a mente de titânio da senhora Percy, tá? Best mom ever. E aí, a gente também descobre que alguém tá usando o pobre do Percy Jackson pra começar uma guerra. É óbvio que ele não roubou o raio de ninguém. O menino nem sabia que ele tinha poderes até um tempo desse. Quanto tempo foi? Sete minutos. Mas aí, até provar que focinho de porco não é tomada, ele vai precisar aprender a se defender. Então, vamos começar o treinamento de Percy Jackson. Logo na primeira dinâmica, ele é puxado pro time desse Finnick da Shopee, que eu não lembrava realmente o nome dele. Depois eu descobri que é Luke. Sabe quando uma coisa fica ecoando na tua cabeça? Tipo, eu lembro de alguma coisa desse menino. Eu lembro de alguma coisa. Mas o que que é? É só o maior plot do filme, mas eu realmente não lembrava. Parece que foi da Basta. O treinamento é hardcore. É um time contra o outro pra ver quem acha a bandeira. Aí, o Percy vai e ele descobre que ele sabe lutar, mas não sabe como. E ele vai na espadada da galera até que ele acha a bandeira. Aí ele ué, isso foi muito fácil. Quando ele vai pegar, quem chega? Ela. Achou mesmo que ia ser assim tão fácil? Não vai pegar a bandeira não, amor. Aí, a Ana Beth e ele entram numa luta de espada. Ela rasga o c... dele fora. Aí, ele fica caído lá no chão. E o Mamma Mia e o Groover. Meu Deus, levanta, Percy. Aí, vem a voz do Voldemort, né? Oh, vai pra água. Aí, ele... De repente, a água cura. Não só cura, como deixa mais poderoso. E assim, ele consegue derrotar a Ana Beth e pegar a bandeira. O que não é realista. Vamos pra festinha da galera, né? Porque, afinal, são jovens no acampamento. Ele tem um momento muito bonitinho ali com a Ana Beth, de conversar. Que ela fica meio... Eu sei que eu sinto coisa por você. Só não sei se são coisas boas, coisas ruins. Do nada, a fogueira vira um demônio. Mas esse filme tem demônio a dar com pau, tá? Ai, Percy Jackson, cadê meus raios? Cadê meus raios? Devolve os meus raios. E eu te devolvo a tua mãe. Aí, o Percy fala... Impossível. Minha mãe está morta. Aí, ele fala... Não tá não, amor. A mãe tá aqui comigo. Eu sou o Hades. Vem pro pai. Devolve os raios e eu te devolvo a moça. Essa gente inventa cada coisa. Depois disso, o Percy fica maluco. Preciso levar o raio que eu não roubei pra esse brother pra pegar minha mãe de volta. Aí, o Mamma Mia. Menino, beleza. Vamos seguir um plano aqui, rapaz. A gente vai lá com Zeus. A gente explica que tu não fez nada. E Zeus vai conversar com o Hades. Vai tentar negociar. A gente libera a tua mãe e tal. E o Percy, uhum, tá bom. Mas funciona assim. Tu não sabe nem se tu é pai da menina lá do filme ou não? Tá querendo me ensinar a fazer plano pra pegar minha mãe de volta? Fim de carreira. Prontamente, o Percy arruma a mochilinha dele. Vai embora e vê o Grover. Ana Beth. Nosso trio está formado. Mas eles não saem sem antes e falar com o tal do Luke. Que é muito solícito. Ele é muito legal. Ele é filho de Hermes. Aquele bicho que bate a asa no pé. Aí, ele dá um All-Star que voa. Puta, o sonho de todo emo. Um All-Star que voa, mano. Dá um escudo muito foda. Que tu aperta o botão. Parece uma Alexa, mano. Tu aperta o bicho e se transforma. Aí, ele também dá o caminho nas pedras. Ele entrega o mapa e fala. Ó, quer ir lá pros infernos? Tem que pegar a pérola. Que tu pisa na pérola, ela te traz de volta. A única maneira é de sair de lá. Tá aqui o mapa. Quando tu achar uma, ele vai te mostrar onde tá a próxima e onde tá a próxima. Segue o mapa. Confia no pai. Que viagem é essa, velho? E aí, eu comecei a recordar de algumas coisas. Quando eles chegam no primeiro lugar da primeira pérola. Um jardim meio estranho. Mas estátua meio bizarra. Andando por ali. E quando, de repente, o Grover fala. Dios mio. Es la medusa. Não pode ser meu tio. Porque o meu tio Ferdinando foi morto pela... Medusa. Fecha os olhos de todo mundo. Ninguém pode olhar pra ela. Tarde demais. Porque a Anabeta já tá com uma mulher aleatória. Ela que apareceu só pra morrer, coitada. E aí, a medusa tira os óculos. E ela tem aquele cabelo. Acho que elas mancam dela. Ela tira o coisa da cabeça. E aparece aquelas cobras. Horroroso. Aí, ela fala que foi a mãe da Anabeta que amaldiçoou ela. Ou seja, é pessoal. E aí, nesse momento. O Percy mostra pra gente uma utilidade. Que nem a própria Apple sabia que o iPod tinha. Que era o quê? Uma arma branca, né? Ele começa a usar pra ver pelo reflexo. Aqui, a medusa. Consegue livrar a Anabeta. Ele é pego. E ela começa a falar. Eu namorei teu pai, menino. Eu falei. Caralho. É muito pessoal o problema da medusa com eles. Era uma terapia nessa maluca. O que sente por mim não é amor. É obsessão. Mas não dá tempo. Por quê? Depois de um quase atropelamento. O Percy, com a sua canetinha que vira uma mega espada. Consegue cortar a cabeça dela fora. Lindo. Que cena. Puta aflição. É porque eu só lembrava. Eu só não lembrava da gênia da Anabeta falando. Vamos levar a cabeça dela. Leva a cabeça dela. Porque mesmo morta, se abrir os olhos, funciona. Ah, então beleza. Então vamos levar. Gênia. Tá em 2050 já. Minha mãe é deusa da sabedoria e da estratégia em batalha. E eles também conseguem pegar a primeira pérola que tava no braço da medusa. Uh, com isso a gente tem a nossa próxima localização. Pega o carro. Aonde é a próxima? In Nashville. Ieha! Terra da música que eu não suporto. Ieha! Quero dizer que é muito conveniente. Toda a história do Percy Jackson é muito conveniente. Pergunta se tem alguma pérola em Teresina. Manaus, Amazonas. Não. Fica tudo ali um do lado do outro. Aí é muito fácil. Põe até eu pegar essas pérola aí. Não é não, Giovana? A boca é so much better. Vamos pro museu. A parte lá da réplica do Panteão. Partenon. Panteão na minha cara, Giovana. Chegando lá, gente, a pérola tá mais escancarada impossível. Tá na testa da mãe da menina. Tá lá. Na testa dela. Só que é um lugar cheio de turista. No meio do dia. Pô, vamos voltar quando fechar, então. Quando eles voltam, a classe trabalhadora tá lá. Olha, o trabalhador só sofre, bicho. Como se já não bastasse. Tá trabalhando nessas horas da noite. Limpando sujeira de turista. Eles ainda são entorpecidos por uma adolescente que vai tacando flechinha no p*** dele. Ah, tec, 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 tec. Dorme todo mundo. São apenas trabalhadores. Agora o Percy pega o Alstado dele que voa. Vou pegar essa pérola. Ó, coisa linda. Ping, 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 ping. Voou. Pegou a pérola. Sei, acabou o filme? Quando eles voltam, de repente, lá vem o staff do museu. Puta, acordaram. Cara, vamos passar um papo nesse pessoal aí. Eles viram outro demônio, mano. Do nada, PAY, vira uma Hidra. Confusão. Fogo. Ah! O Percy Jackson, que teve uma infância prejudicada e não assistiu Hércules, não sabia que se tu cortar a cabeça da Hidra, dá 100 duas num lugar. Ou seja, piora a situação. Eles só conseguem resolver essa bronca porque o Grover pega a medusa e PÃO! Encasseta todo mundo. Fica todo mundo petrificado. Muito foda. A ideia é de milhões. Inteligência pura. Eles conseguem sair de lá com a pérola e com vida. E vão bater um rango, né, mano? Então da hora é a hora ali pra um hamburgão, uma fraz. A próxima pérola está onde? Las Vegas. A terra da perdição. Eu acho que essa era a parte que eu mais lembrava do filme, quando eles vão pra esse cassino em Las Vegas. Que eu fiquei me perguntando, eu não sei se isso é dito e passou batido por mim, como que três crianças entram no cassino em Las Vegas e ninguém faz nada? Ninguém mete um menino na matinê do outro lado. Eles entram como se nada tivesse acontecido. Eu não leio o livro, cara. Chegando lá, tá fácil de achar a pérola, né? E como diz minha mãe, saco vazio no par em pé, que tal um lanchinho? Ai, como é que é essa florzinha? Ai, que, 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 que... Como? Começa a brisa. Amiga, acho que bateu, hein? Será que bateu? Uh! Os três vão ficando assim, ó. Uh! Bateu, bateu forte, mano. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Não aceitem coisa de estranho. Cara, o Percy Jackson realmente era uma conversinha com a minha mãe que eu duvido que ele ia se meter numa dessas. Então vamos ficar aqui pra sempre. Simplesmente essa florzinha de brinde é uma droga pesadíssima. Eles ficam alucinados. O Percy Jackson fica até feliz, mano. É muito louco, droga pesada. E a melhor parte é que durante toda essa sequência tá tocando Poker Face da Lady Gaga. Aí, né, depois de muita curtição, quando ele vai pegar a milésima florzinha dele, lá vem a voz do Voldemort de novo. Percy! Não coma a flor! Acorde! Aí ele, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu dar uma caminhada. Calma aí. Não, não quero. Ele assim pra tentação, ó. Não quer a florzinha, não quer a florzinha, não quer a florzinha. Obrigada pela rosa. Aí ele encontra o brother. É, mano, moleque é massa esse teu jogo aí, né? Pô, esse filme é bacana. Aí o cara é, pra mim, foi o melhor filme do ano. O filme é de 71. O cara tava dentro de 71. Aí o Percy Jackson fala, mano, deu bosta. Vai lá com os outros dois e fala, acorda, bandidota. Aqui, ó, taca água na cara dele. A gente se fodeu. Vambora. Todo mundo. Aí o segurança. Percy Jackson está acordado. Pega o segurança. Corre todo mundo. Aí! Puta, essa cena é muito foda. Eles entram no Carno Maserati, mano, que tava em exposição. Celeira! Passa pelo vidro. Quebra tudo. Consegue fugir. Muito foda. Na estrada eles falam, meu Deus, hoje é dia 21 de junho. A gente ficou cinco dias no cassino. A gente perdeu muito tempo. E eu em casa só conseguia pensar. Eles estão há cinco dias sem tomar banho. Que nojo. Eles se tacam pra placa de Hollywood, que é a entrada do inferno. Achei simbólico. Vocês não acharam a mensagem assim? Sim. A entrada pro inferno é lá. Quando eles conseguem entrar, depois de subornar o moço ali, né? Que faz o botinho dos mortos. Eles chegam lá na região do Hades. Quando eles estão entrando no palácio. Sei lá como é que a gente pode chamar isso. Só tacado por três pinches. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí lá vem a mulher. Como é o nome dela, João? Persana? Persiana? Perséfone? Aí ela é... Senta. Aí leva os três pra gente encontrar o Hades. Que, mano, é um brother. Um brother comum. Sabe aquele teu tio que tá na crise da meia-idade e agora quer ser roqueiro? É o Hades. Aí o Grover até fala... Mano, tu é o Hades? Aí ele vira o demônio e eu... Não, não, não. Volta a ser o Mick Jagger. Tá tudo certo. Olha, continua na pegada do Zé Ramalho. Aí ele volta, né? Devolve meus raios. Aí o Percy vai querer o quê? Ser honesto. Gente, honesto só se fode, Percy Jackson. O Hades é melhor do que o de descendente? É melhor que o de descendente. É melhor que o de descendente. É, eu não roubei. Eu sou inocente. Mas nem da minha mãe. Menino, tu tá falando com o Hades. Tu tá falando com o demônio, diabo. Pelo amor de Deus. Tu acha que tu vai resolver as coisas assim? Não vai. Sim, mas você acha que eu sou idiota? Aí a mãe dele lá reaparece, materializa da frente dele. Ele, oh my God. Manda. Sai corrido. Larga o escudo no chão. De repente o escudo. Quando a gente olha, nós raios tão lá dentro. Aí o Hades pega o raio e fala... Aí ele fica... Meu Deus, eu não sei como isso foi... Sabe aquelas protagonistas de novela das nove? Eu não sei como essa droga foi parar na minha bolsa, mamãe. Aí o Hades fala... Tá, tá, vamos morrer, vai. Abre aí a porta do inferno com essas almas. Chama os pichas. Aí pode matar esse pessoal. Aí mata os quatro. Aí ele vai todo de chamego lá pra Perserfone. Aí olha aí o que o pai conseguiu. Ela é... Vambora, pá. Beija. Aí ela taca ali o raio no c*** dele, mano. Por quê? Porque ela odeia ele. Ela é aprisionada no inferno. Ela odeia ele. Aí quando ela vai... É, pichas, sai daí. É, senta. Gente, vem cá. Pô, beleza. Não vai ter guerra. Tá aqui, ó. O raio. Pronto. Tu acha mesmo que ia deixar acontecer uma guerra entre os deuses pra ele ganhar e eu ficar presa com esse bosta o resto da minha vida? Já, né. Podem ir embora. Gente, a vida é maravilhosa. Tristeza, zique. Hades, porra. Muita doido, mano. A Perserfone é das nossas. Vambora. Pega as prêrolas. Só tem três. Pô, alguém vai ter que ficar. Porque como que volta a mãe e os três? Não volta. Sobra pra quem? Pro nosso guardião favorito, né? Pro Grover. Não fica na pior. Porque a menina tava dando em cima dele. Ele é meio, né, safado. Depois no final ele até fala, ah, a gente namorou, conversou, não sei o que. Foi super legal. Então, beleza. Os outros pisam no negócio. Vamos embora. Tu acha o quê? Que a Pérola, pô, vai te levar, sei lá, pra Disney. Não. A gente volta pra onde tudo começou. Empire Stance. Faltam dez minutos pra meia-noite. Rápido. Tem que levar o raio pra Zeus. Senão vai ser uma guerra do caralho. Não. Não tão rápido assim que aparece o look dos Alistar voadores. Não, Percy Jackson. É, porque os deuses do Olímpico são um monte de c*** no c***, não sei o quê. E a gente tem que dominar a nossa geração. Essa guerra tem que acontecer. Mano, começa um quebra-pau entre os dois. Porrada com o Alistar voador. Vai pra cima de um prédio, volta pra cima do outro. Até que eles caem lá, tipo, numa cobertura. Aí o menino fala assim, você talvez nem seja filho de Poseidon. Aí o Percy Jackson, como é que é? Tô logo uma cotovelada. Depois eu vou deixar dez prédios sem água, mas eu vou comer o rabo desse idiota. Aí ele pega uma caixa d'água, estoura ela. Aí é essa água. Pê! No cu do Hermes. Sei lá, como é que era o nome dele. Luke? Do Luke. Vai. Aí ele faz um negócio assim. Como é o nome daquele coisa do pai da pequena sereia, Giovana? Pega tridente. E arremessa no rabo dele e fala. Acho que eu sou sim, filho do Poseidon. Puta que pariu. Vai, Percy Jackson, mano. Vambora. Corre pro Olimpo. Chegando lá. Bonito. Que bonito, hein? Então é aqui que as beldades vivem, né? No luxo. Enquanto o pobre do Percy Jackson tava lá com aquele imbecil que come salame com a unha suja. Eles chegam no meio da reunião, né? Da patota ali dos deuses. Ele fala. Ó, Zeus, tudo bem? Tá aqui, ó. O seu raio, ó. O seu merda. Pega essa porra desse raio. Não fui eu que roubei. Ah, então quem foi? Foi o Luke. Aí o Hermes. É, foi o teu filho sim, seu bostinha. Então toma aqui, ó. Não vai ter guerra, não. Não fiz porra nenhuma por vocês, mano. Não fiz pela minha mãe. É uma merda. Basicamente isso que ele fala, né? Na legenda em português. Tá escrito assim. Não tenho família. Não tenho. Aliás, falando em legenda, esse filme ele tá no Disney Plus. Eu assisti no Disney Plus. E a única legenda disponível é português, ponto. Aí lá pelas tantas eu percebi que tava o português meu diferente. E cara, o português de Portugal. Aí quando eles falam, tipo assim, ó. Hey guys, this is so cool. Aparece na legenda assim, ó. Malta, isso é muito fish. E eu fiquei, é o quê? Depois que o Percy Jackson salvou o mundo, praticamente, né? O possério vai lá com Zeus e fala. Mano, deixa eu trocar uma ideia com ele aí rapidinho. Tá, vai. Aí ele vai, pede desculpa. Falou que queria estar mais perto, mas ele não podia. Por quê? Porque quando o Percy Jackson nasceu, e ele ficou muito envolvido ali com o Percy, com a mãe do Percy, né, 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 ele tava começando a ficar humanizado. Ele foi ficando humano. Aí o Zeus proibiu todos os deuses de ter contato com seus filhos, pra que isso não acontecesse. Virou piada, meu parceiro. E aí, por isso, né, a Annabeth, tipo, não consegue falar com a mãe dela. Ela só mete um hi, mom. E a mãe, tipo, ai, querida. Mas não pode ter essa relação, entendeu? Uma merda, né? Aí o Percy, beleza. Tá bom. Show. Fiz pela minha mãe. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Mas um pai ausente, né? Ah, é Deus, é humano, um pai ausente. Mas eles têm um aperto de mão lá no final, é bonitinho. Ele fala, vou estar sempre com você. Ah, então aí quando tu for usar uma droga pesada, eu chego lá e falo, meninos, aí essas coisas. E falam mesmo. O Percy volta pro acampamento. Olha que alegria. A mãe dele termina o namoro com aquele verme. O Zeus trouxe o Grover de volta, a pedido do Percy. Então temos aí o nosso guardião favorito, que agora é o guardião sênior, porque ele tem até chifre. E vai colocar chifre em outra, na minha cabeça, não cabem mais. E o filme termina num climão entre o Percy e a Annabeth, que ela vai, como quem vai dar um beijo nele, ele já fica todo animado de uuuh, de repente ela pega a espada e vai, seu otário babaca. E o negócio do meu senhor e o senhor Smith medieval, assim, lindo. Muito foda. Cara, o filme é muito divertido, gente. Quando eu leio o livro, eu volto e falo pra vocês o que que eu achei, se o livro é tão melhor assim que o filme. Eu já sei que vocês vão falar, ai, Jasmine, é muito melhor, espera pra ver. Tá. Quebra, quebra. Querem o review do segundo filme? Deixa um gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque o segundo filme vem aí. Caralho, press Jackson! Tchau, Giovana. Sabia que tem cena pós-crédito? Eu não sabia que tinha cena pós-crédito. Tu vai amar cena pós-crédito.